Oi pessoal, hoje eu vim aqui para mostrar a realização de mais um sonho para vocês que é a compra da nossa casa nova, então bora lá! Everybody else have done it right, come enough to see me try, as I turn away and cry, you run up to me and take my hand, I wish you were the one who made me whole And I won't be turned, you and I should be the ones to learn, all I want to say, ain't no good to look the other way Once again I'm on the run, far away from all the fun Então vamos lá, vamos entrar, só que vamos entrar pela outra porta, essa daqui é só para bonito mesmo, só para a gente mostrar, porque ela ainda está trancada Não tem como entrar por essa daqui, então vamos lá na outra que eu vou mostrar a casa para vocês Olá, sejam muito bem-vindos, entrem, vamos conhecer a casa nova Bom, já vou adiantar para vocês que eu vou ficar durante o vídeo com esse celular na mão Porque eu não tenho ainda o equipamento de áudio, então para o áudio não ficar muito estourado Eu vou estar usando o celular para gravar para vocês e para captar o som, porque senão vai ficar com muito eco Porque a casa ainda está vazia, então eu vou usar o celular Quem já viu o vídeo de metas de 2017, não, o vídeo de metas de 2018 que foi gravado em 2017 Viu que nós estamos na meta para comprar a nossa casa E essa é a nossa principal meta de 2018 e acabou acontecendo muito antes até do que a gente previa Porque a meta acabou acontecendo em 2017 Bem no finalzinho de 2017, no dia 22 de dezembro, bem pertinho do Natal A gente fechou o contrato e comprou a nossa casa nova, que é essa que eu vou mostrar para vocês hoje Então hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como a casa está vazia E é lógico que depois eu vou fazer um tour pela casa mobiliada, pelo diário da decoração Enfim, vocês vão acompanhar tudo Então vamos lá, essa porta aqui é a porta de entrada Foi por onde vocês entraram agora O meu cameraman, marido, entrou agora por essa porta Essa é a porta que vem da garagem para a cozinha Então essa porta é a porta de entrada que vem da garagem para a cozinha A outra porta ainda está trancada Porque a casa ainda vai passar por alguns processos de acabamento Que é a parte de pintura, enfim A casa ainda está bem crua E ela ainda vai passar pelo processo de acabamento, que é pintura e tudo mais Então aquela porta ainda está trancada Por enquanto a porta que está aberta é essa daqui Então a gente entrou pela garagem E aqui é a cozinha Então esse é o espaço da cozinha Que vocês vão ver aí no diário da decoração Como é que vai ficar, o projeto e tudo mais Mas aqui a gente pretende colocar geladeira, armário Aqui vai fazer uma cozinha em U E aqui, gente, a gente vai fazer uma bancada Bancada de fogão com mesa para comida, cadeira e tudo mais E essa daqui é a parte da cozinha que fica logo casadinha assim Com a parte da lavanderia Que é nessa portinha aqui Então nessa portinha a gente tem a lavanderia também A lavanderia ainda está assim com as coisinhas da obra Enfim, né? Está com algumas coisas aqui ainda Mas... Mas enfim É porque a casa ainda não está completamente finalizada Não está completamente entregue Então essa porta vai dar lá na rua Lá no nosso quintal Que depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês lá fora também Aqui, agora saindo da cozinha É um ambiente todo integrado Então saindo da cozinha A gente vem para essa área aqui Que vai ser a área da mesa de jantar E a área também de sofá Ali vai ficar sofá A gente pretende colocar uma lareira ali no meio E aqui colocar uma mesa de jantar Enfim, a gente... Eu vou mostrar o projeto para vocês em breve Porque eu estou fazendo o projeto Para quem não sabe Eu sou designer de interiores Então eu mesma estou fazendo o projeto E eu vou mostrar em breve aí para vocês Porque já temos o projetinho pronto E... Então aqui... Vem câmera Ali nessa portinha a gente tem um banheiro Um banheirinho Vai lá mostrar o banheiro para o pessoal então Ela quer mostrar o banheiro Ih, eu preciso fazer uma confissão Ele está lá atrás Luzando a cabeça Mas esse banheiro já foi inaugurado Ah, ela quer mostrar Então esse banheiro já foi inaugurado Eu não vou falar por quem Mas deixo aí no ar Para vocês descobrirem Se vocês quiserem chutar Quem é? Deixa aqui nos comentários Que se for eu vou curtir o seu comentário Beleza? Então aqui a gente tem a parte da escada E eu gostei muito dessa parte da escada Eu achei bem diferentona Que é uma escada... Ela tem esse... Eu não sei dizer o que é isso Mas enfim, tem esse negócio aqui Que fica tipo um detalhe de decoração mesmo Da escada Que eu achei muito legal Fica bem bonito E aqui, gente É a porta principal A porta de entrada Que está trancada Que eu mostrei para vocês lá fora E ela está trancada ainda E ela é maravilhosa, gente Depois eu vou filmar ela de perto para vocês Ela é bem bonita Ela tem bastante veiozinho de madeira Assim, é bem legal E aqui, embaixo da escada A gente quer aproveitar para colocar uma adega Alguma coisa assim Alguma coisa nesse sentido E aqui provavelmente A gente vai pôr uma... Uma... Não vai se... Eu fico rindo daí E aqui, nesse lado Provavelmente a gente ainda Não sabe o que vai pôr Mas vai ser uma estante Eu pensei em alguma coisa de aço Alguma coisa mais industrial Porque o nosso apartamento Vai ter mais essa carinha industrial aí O que foi? Não é industrial? Não é apartamento? Ah! É a nossa casa Não é apartamento É a nossa casa Vai ter uma carinha mais industrial Enfim, alguma coisa nesse sentido Então, no primeiro pavimento É isso É isso aqui que eu mostrei para vocês E agora eu vou mostrar um pouquinho ali fora Então aqui a gente sai da parte da nossa sala A parte da... Da parte interna da nossa casa E a gente vem para essa área Onde a gente tem a churrasqueira Que é o cantinho do siso E... A gente aqui ainda quer colocar uma bancada Enfim, né? Vai indo o projeto A gente ainda está fazendo Aqui a gente quer colocar uma bancada E aqui futuramente A gente tem um terreno legal aqui do lado Que tem um espaço bem legal Então a gente quer colocar uma piscina ainda E colocar um pergolado aqui Para estender esse piso Fazer uma área de... De mesa Enfim, fazer uma piscina Vai ficar uma área bem bacana Mas não vai ser agora Porque agora Muito gasto, né gente? Então vai ficar um pouquinho mais para frente Mas ainda vai ter Agora a gente vai subir para o segundo pavimento E agora a gente vai mostrar o quarto da Sofia O nosso quarto Enfim, vamos lá dar uma olhadinha Então agora Logo que a gente chega aqui em cima A gente já encontra esse vômito de arco-íris Que parece aquele de unicórnio Eu acho isso muito vômito de arco-íris Vocês não concordam? Eu acho muito vômito de arco-íris isso aqui Mas não vai ficar por muito tempo Eu espero E aqui, gente É o nosso quarto É o quarto da mamãe Aguarda a mamãe do papai E... O quê? Seu mesmo Seu Deus? Teus pais? Sim Vamos começar a toda parte do banheiro Não, eu tenho que mostrar aqui primeiro Para o pessoal entender Então aqui é a parte do quarto E aqui a gente quer pôr uma cama Obviamente Porque não vamos dormir no chão Então aqui a gente quer pôr uma cama E como o nosso closet é um pouco pequeno Eu acho pequeno Para você talvez não seja, né? Não sei, cada um tem um parâmetro aí de tamanho Mas para mim eu acho pequeno Então a gente vai fazer aqui na parte do quarto também A parte de closet, roupeiro, armário, sei lá Do siso E eu tirei essa inspiração da Fabi Santina Então se um dia a Fabi Santina ver no meu vídeo Daí a minha inspiração foi você Então aqui a gente vai pôr um armário Também do lado da cama Aqui na frente a gente também vai pôr algumas coisas Em frente à cama Mas enfim, isso é melhor eu explicar no projeto para vocês Agora vamos aliviar o closet Então aqui é a parte do closet É basicamente um closet em U Porque a gente consegue aproveitar Basicamente esse U aqui do closet E aqui eu quero fazer a minha penteadeira camarim Que é onde eu vou gravar os vídeos, os tutoriais Enfim, fazer muita coisa legal aí para vocês Vai ter muita coisa bacana aqui no canal E aqui do lado eu quero fazer um armário Com bolsa, sapato, enfim Essas coisas que a mulher precisa guardar Precisa de bastante espaço E agora vamos para o banheiro E agora vamos para a parte que a Sufice está ansiosa Que é o quê? O banheiro, gente Então vamos lá dar uma olhada Olha aqui a banheira Então aqui na parte do banheiro A gente tem a banheira Aqui do lado Para tomar um banho aqui vai ficar o chuveiro Então aqui nessa parede fica o chuveiro Minha banheira E a banheira é da Sofie E quem disser ao contrário Ela fica muito brava Porque a banheira é dela, entendeu? A casa foi comprada por causa dela Porque ela queria essa banheira Não, não é só para a banheira É porque a janela de baixo fica na escada Então é muito maluco E aqui é a parte onde vai a cuba Então a gente vai colocar cubas duplas aqui Graças a Deus Porque isso é uma competição em casa, né? Sempre precisa Acho que cuba dupla é coisa de Deus, gente Foi feito para usar, assim Deus pensou nisso E aqui vão ser cubas duplas E aqui fica o banheiro sanitário O banheiro sanitário foi ótimo, né? O vaso sanitário Ele ali atrás estava na sua cabeça Aqui fica o vaso sanitário Enfim, é isso Agora tu quer mostrar o teu quarto, filha? Então vamos lá Bora mostrar o teu quarto, vem Então aqui, saindo do quarto Aqui temos a escada Que eu já mostrei Por onde a gente subiu Aqui a gente tem uma sacada Que no futuro Pretendo fechar ela Fazer um escritóriozinho Ou um quarto de brinquedo Enfim, ainda não sabemos A gente vai ver conforme o uso Conforme a gente precisar, né? A gente vai fazer ali Decidir o uso E agora vamos lá Que ela quer mostrar o quarto dela Para vocês Então vamos lá Pai, agora tu pode filmar ela Porque ela é a dona do pedaço Atrás dessa porta Aqui vai banheiro Aqui é a minha sacada E a escada Não estava aqui Ainda porque eles estão tentando tampar Aqueles buracos ali em cima Como vocês não estão vendo E esse buraquinho já veio com a casa Esses buraquinhos são as tomadas, né? É, pomada Pomada A tomada Você apertei Muito bom, muito bom Agora vamos para o resto Mostra para cá Agora vamos mostrar o quarto do meu irmãozinho Vamos mostrar da parte do banheiro também Que é a parte para trancada A parte do meu quarto E aqui leva até o banheiro Aqui, ó Banheiro Que vai trancada no chuveiro Mesmo no chuveiro Ali vai ficar o chuveiro Ali Eu acho que É o cano É o cano? Que tira a minha cana E vamos mostrar da parte do meu irmãozinho Aqui é o quartinho de copiado E aqui a parte Maravilhinha dele Maravilhinha dele Gente, só para esclarecer Porque pode ter ficado meio confuso Mas não estou grávida, tá? Porque quem vê ela falando Parece que eu já estou grávida Que a gente já está planejando o quarto e tudo mais Mas não Eu não estou grávida É porque ela quer muito irmão Vocês podem perceber por esse vídeo Que realmente ela quer demais um irmão Mas não Não estou grávida Fiquem tranquilos Quando eu tiver isso tudo Eu vou falar Então tem uma casa Ficou destruída Maravilhinha Agora deixa eu bem gravar aqui E por enquanto Enquanto a gente não tem um outro Um segundo filho E a gente não pretende ter Por agora Vai demorar um pouquinho Tu pretende? Eu tenho um filho? Por enquanto Esse aqui vai ser o meu escritório Então assim Isso aqui eu ainda não defini Ainda não tenho Estou gravando Por enquanto Eu ainda não tenho um projeto definido Para esse espaço Mas assim Vai ter uma mesa de escritório Eu pretendo fazer aqui cenário Colocar quadro Deixar bem bonitinho Para fazer uma coisa bem legal Para o canal aqui Para poder estar usando Tanto para o canal Quanto para o meu trabalho Porque eu trabalho de casa Então eu utilizo muito computador Então esse espaço Vai servir para isso Bom gente Então é isso Esse foi o tour Pela nossa casa nova Estamos muito felizes Meu amor Muito felizes Pela nossa conquista Quem viu aí O vídeo de metas de 2018 Se você ainda não viu Eu vou deixar Aqui nos cards Para você Em algum lugar Para vocês assistirem o vídeo Mas quem viu O vídeo de metas Viu que a nossa principal meta Desse ano Era comprar a nossa casa E mobiliar a nossa casa E isso acabou acontecendo Até antes do que a gente imaginava Porque acabou acontecendo Ainda em 2017 Bem no finalzinho De 2017 No dia 22 de dezembro Nós assinamos o contrato E compramos a nossa casa Que é uma realização Muito grande para a gente Muito grande mesmo A gente morava Num apartamento antes Éramos muito felizes lá também E saímos em busca Do nosso sonho Que é comprar a nossa casa E acho que foi Não foi da maneira Que a gente esperava Mas foi melhor Do que a gente esperava Né amor? Com certeza Foi uma surpresa Um pouco de loucura No meio Mas foi da melhor maneira possível É A gente Como eu contei já Para vocês Em outros vídeos O que a gente queria Era construir A nossa casa Tu também quer falar? Tu também quer falar? Então vem aqui no colinho da mãe Eu fiquei muito triste Quando a gente Não dormia daqui Porque a gente Teve que sair Do nosso apartamento Tu ficou triste É que ela gostava De morar no apartamento Sabe? Mas a gente queria Mudar A gente queria outra coisa A gente queria uma casa maior Para poder ter um irmãozinho Né? Porque não dá para ter um irmãozinho No apartamento Mas a gente Podia Colocar ele lá No meu barcinho de boneca Teria uma moniquinha Né? Mas o teu barcinho de boneca É rosa, Guria? E se fosse o menino Tudo bem? Menino tem que gostar de rosa E menina de azul? Sim Tu gosta de azul? Eu gosto de De todas as coisas que a gente Mesmo Eu gosto de todas Até preto E branco e dourado Então é bom Então gente Então é isso Ficamos muito felizes Estou muito feliz De compartilhar isso com vocês E agora Teremos Diário da decoração É Muitas compras E Tem que ter, né? Fazer o que? A gente está indo para uma casa nova Tem que ter muitas compras E Eu vou compartilhar isso tudo com vocês Eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho É Desse novo Dessa realização Desse novo sonho Desse novo sonho não Desse sonho Que a gente está realizando Uma nova conquista E eu espero muito Que vocês tenham gostado Que isso? Quer falar? Vamos logo que eu quero cantar Vamos logo que eu quero cantar Mas então canta Canta As pessoas vão ouvir te cantar Não tem problema Não É só para pai Então tá bom Tá bom Então é isso, gente Não esquece de deixar seu like nesse vídeo Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho Porque quem ativa o sininho Recebe notificação primeiro E é isso, gente Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Foi muito legal Tchau